Eu sou candidata a presidente da república para seguir mudando, porque nós acreditamos que o governo do presidente Lula, ele abriu uma nova era de prosperidade para o Brasil, com crescimento econômico, inclusão da população brasileira mais pobre aos ganhos do desenvolvimento, elevamos, tiramos da pobreza 24 milhões, 31 milhões, elevamos para a classe média e criamos, vamos fechar o ano de 2010, tendo criado quase 14 milhões de empregos. Por isso, seguir mudando significa aprofundar essas mudanças, erradicar a pobreza no Brasil, elevar também a população brasileira cada vez mais para o nível da classe média. Eu acho que a mudança mais importante que o Brasil precisa é continuar com a erradicação da pobreza. Eu vou explicar por quê. No centro do programa que eu, hoje, tenho a honra de dar continuidade, que é o programa do presidente, que o presidente Lula implantou nos dois governos dele, está uma questão que é essencial. Ela não é lateral, ela não é um anexo, nem é um detalhe. É a questão da melhoria de vida da população brasileira. O nosso governo não é para um terço, dois terços, três quartos da população. É para 190 milhões. Eu acho que nós temos de distinguir duas coisas. O mundo inteiro tem, em relação às diferentes mídia, convergência de mídia, uma discussão e leva a marcos regulatórios. Por exemplo, a lei que proíbe que o capital estrangeiro controle um determinado percentual e tenha propriedade sobre algumas mídias. Outra coisa muito diferente é controle sobre o conteúdo, né? É restrição e censura à imprensa. Aí, o único controle que existe, Val, é o controle remoto, na mão do telespectador, e ele mudar de canal. Eu sou rigorosamente contrária à questão do controle do conteúdo. Quero te dizer o seguinte, nunca antes, na história desse país, houve um governo que tivesse tanta crítica, recebido tanta crítica. O direito de reclamar é reclamar em público. Não é ligar para nenhum diretor de jornal e reclamar do jornalismo. O senhor está ensinando que alguém faz isso? Eu sei que sabe, Val, sei que sabe. E os outros pontos? Eu estou dizendo aquilo que eu jamais farei. Na taxação das grandes fortunas, foi provado que, de uma certa forma, é inócuo. Você já foi tentado fazer isso em vários lugares. Se isso não resulta necessariamente em ganho para o conjunto da sociedade. Então, você tem que descobrir a forma pela qual as pessoas têm de ser tributadas e o que você não pode é tributar mais sempre os salvos assalariados. Agora, tem algumas coisas que eu acho que são urgentes de serem feitas. Exemplo, desoneração de investimento. Investimento não pode ser onerado. O que você tem de olhar em relação à carga tributária é se os recursos estão sendo usados de forma devida. Eu acho que o Brasil está nas faixas médias de carga tributária. Está em faixas médias. No entanto, eu acho que a gente tem de procurar a melhoria da relação entre serviços prestados e tributos cobrados. A jornada de 40 horas, Valdo, é uma questão que eu acho que ela é... Por exemplo, tem setores no Brasil que podem ter jornada de 40 horas. É uma questão de negociar entre patrões e empregados. Tem outros setores que são economicamente mais atrasados do ponto de vista da estruturação, da rentabilidade, da competitividade, principalmente médios e pequenos, que não têm a mesma condição. Olha, Tereza, eu acredito que o Brasil é um país com uma grande diversidade, com multiplicidade de compreensões e de entendimentos e com uma característica também de ser um país continental com vários pontos de vista diversos, representados pelos Estados. Assim, eu acredito em coligações. Acho que nós temos de caminhar para uma prática de coligação no Brasil e de coligação aberta. Nenhum governo pode ser governo de um partido. Tem de tentar construir um leque de alianças, estruturar esse leque de alianças, em termos de uma proposta de governo e também de condições de governabilidade. Eu acredito muito, e vou lutar por isso, que se construam relações políticas bem transparentes, de alta qualidade e que, no preenchimento de cargos, se respeite essa coligação. Combinada com critérios técnicos. Uma pessoa não pode pleitear ir para um cargo para o qual não tem a capacidade. Agora, o fato de ser indicada por um partido ou por outro, não significa loteamento de cargos. Nenhum dos sucessores do presidente Lula vai fazer face às características do presidente. O presidente é um homem muito especial. Não é à toa que, no meio de tantas lideranças internacionais, ele foi considerado pelo presidente dos Estados Unidos como o cara. Ele tem uma imensa capacidade de envolvimento, de persuasão. Ele é uma pessoa que sabe escutar. Eu quero te dizer o seguinte, aprendi muito com ele nessa trajetória, porque trabalhei ao lado dele, de outurna e muitas vezes até altas horas da noite, nesses cinco anos e meio. Não tenho a menor pretensão de substituir o presidente. Ele é um, eu sou outra pessoa, tenho as minhas características. Agora, acredito que vou poder dar uma contribuição muito grande, porque eu vou honrar o legado dele para mim. Qual é o legado dele? O legado dele é o que ele mais ama na vida, que é o povo brasileiro. Então, o que ele me deu? Cuidado, povo brasileiro, eu vou fazer isso. Esse é o meu compromisso. E eu tenho certeza que, comparativamente, o menor carisma que eu tenho em relação a ele, eu vou tentar me esforçar para compensar com muito trabalho. Eu não esperava da parte do meu adversário, que, diante da primeira dificuldade, de um certo temor derivado, acho que é um temor de perder a eleição, o nível da campanha fosse sendo reduzido, com acusações, sem prova, com uma espécie de tiroteio verbal que eu não acho correto. E não vou entrar nesse nível. Eu acho que a gente tem de ter cautela e cuidado para não sair por aí fazendo acusações que só tendem a beneficiar alguém dentro do processo eleitoral. Então, tem de ter cuidado. Eu acho que é de todo oportuno para a preservação da qualidade do momento político brasileiro que todas as acusações sejam feitas com provas. E política externa e representação institucional é bem diferente de posições pessoais e briga eleitoral. Eu acho que o Brasil não pode, em momento algum, ter qualquer, e ver qualquer um dos seus líderes, ter tentação de fazer campanha eleitoral falando de outros países. Acho que é uma questão. Para você ter a representação do seu governo, do seu país, não se usa qualificativos em relação a outros governos. A não ser que se queira um isolamento ou uma política de grande potência ultrapassada da década de 50, tipo o Big Stick, né? Ou seja, é a capacidade do porrete. Como nós não estamos nessa época, eu acho oportuno que, em relação à política externa, a gente tenha extremo cuidado quando nos posicionarmos sobre outros países. Dilma Presidente. Para o Brasil seguir mudando.